Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast Alô Ciência! Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila. E hoje a gente tá com o nosso professor aqui, né, da Ecologia. Um convidado que eu quis há muito tempo já trazer e hoje a gente trouxe uma desculpa só pra trazer ele. Que é o Paulo Inácio. Paulo, quem é você aí na fila do bondejão? Olá, pessoal! Eu também tava esperando há muito tempo esse convite pra falar aqui. Adoro e acompanho o alô. Eu sou o Paulo Inácio Prado, professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências. E adoro biologia e adoro números. Oh, que legal! Será que isso tem a ver com o episódio de hoje, então, hein? É, né? Hoje a gente vai mostrar que biólogo sabe fazer conta. Vamos lá! Mas antes de começar o nosso episódio, a gente quer lembrar você que se você gosta do nosso projeto, do Alô Ciência, se você quer que a gente prospere por mais três anos e meio, você pode ajudar a gente no site apoia.se barra alôciência ou patreon.com barra alôciência. Lá você pode ajudar a gente desde um real mensal até quanto você quiser. E isso ajuda demais a gente a comprar equipamento, pagar servidores e, enfim, a gente continuar vivo. Se você também não consegue ajudar financeiramente, você também pode ajudar a gente divulgando o nosso podcast e avaliando a gente lá no iTunes. De resto, você pode saber tudo isso e muito mais no www.alôciência.com.br. Beleza? Agora, bora para a nossa pauta de hoje. Bora! Praticamente todos os dias, estamos assistindo nos jornais algum dado sobre a pandemia da Covid-19. São noticiários anunciando o número de casos da doença, número total de mortes, taxa de mortalidade, porcentagem de leitos ocupados, etc. A primeira impressão que a gente tem a partir desses números sempre é simplificada. Impressões do tipo, hum, esse número é grande, ou essa taxa está crescendo, ou até algo como, semana que vem isso pode mudar. Porém, esses números podem nos dizer muito mais informações do que isso. A gente pode organizar esses números, colocar em gráficos e tabelas, analisar com a ajuda de estatística, construir modelos matemáticos e juntar esses dados com conhecimentos científicos. Assim, esses números podem nos ajudar a analisar o passado, projetar um futuro e tomar decisões a partir dessas projeções. Pensando nisso, mais de 40 pesquisadoras e pesquisadores de diversas universidades, de várias áreas diferentes, se reuniram no grupo chamado Observatório Covid-19-BR. O objetivo principal da equipe é de fazer essas análises baseadas em dados oficiais, contribuir com autoridades responsáveis e informar a população a partir do ponto de vista científico. E é isso que a gente vai saber hoje. A gente vai saber um pouco mais sobre o trabalho do Observatório Covid-19, e para isso a gente trouxe o Paulo, que é um dos membros. Né, Paulo? É isso aí. Conta um pouco mais aí sobre o Observatório Covid-19. Quem? Quem é? Quem é esse observatório? Então, o Observatório está sendo uma experiência riquíssima para a gente. O momento é muito difícil, mas a experiência tem sido, vamos dizer assim, um alento nessa coisa triste toda que a gente está vivendo. O Observatório é um grupo voluntário, são pesquisadoras e pesquisadores, incluindo pessoas que já estão contratadas em alguma instituição de pesquisa, pessoas que estão fazendo o seu pós-doc, estudantes de pós-graduação também, que se juntaram pelo anseio de tentar contribuir. Então, são pessoas que têm diferentes formações, têm físicos, matemáticos, biólogos, médicos, sociólogos, jornalistas, pessoas de formações variadas. Todas compartilham o anseio de colocar a serviço do combate à pandemia o conhecimento que tem. E também o que move muito o Observatório, como já dá para perceber pela diversidade de formações de pessoas, que compõem, é a vontade de construir um diálogo verdadeiramente transdisciplinar. Porque um problema complexo como esse, só com esse diálogo a gente vai resolver. Não adianta alguém achar que só com o que conhece, que normalmente está vinculado só a uma disciplina, que eu sou biólogo, então eu sei tudo, o que precisa resolver, não vai conseguir resolver. Problemas complexos como esse, a gente só consegue resolver com o diálogo transdisciplinar. Legal. E aí tem vários matemáticos, físicos, biólogos, tudo, e de várias universidades diferentes, né? De várias instituições. Uma coisa muito legal também que tem no Observatório é que o núcleo original dele foi um evento que eu co-organizo com outra pessoa que também ajudou a levantar o Observatório, que é o Roberto Krenke, da Unesp, Instituto de Física Teórica, que é um evento anual, que é uma escola de biomatemática, que a gente já faz há mais de 10 anos. Em torno dessa escola, a gente acabou formando um núcleo de pessoas que começam como estudantes no ano, no outro ano gostam tanto da escola que voltam para serem monitores, e a gente tem pessoas que já são pesquisadores contratados e continuam com professores convidados a essa escola. Então, para além de ser um evento que acontece, as pessoas vão lá e discutem um pouco como fazer matemática, conversar com biologia, virou um grupo que se conversa durante o ano inteiro, né? O nosso grupo de zap é eterno, ele não acaba quando a escola acaba, a gente tem listas de discussão, então foi muito fácil, quando surgiu um problema concreto para resolver usando essas ferramentas, juntar, fazer uma chamada, ligar o bate-sinal, e todo mundo se juntou rapidamente para discutir como é que poderia ser feito isso. São pessoas que já se conhecem, que já estão acostumadas a um diálogo interdisciplinar, pelo menos entre matemática e física, e as coisas fluíram muito rapidamente. Nossa, que legal. Nossa, parabéns, primeiramente. E vocês estão tendo uma notoriedade bem legal, né? Inclusive estão sendo consultados, certo? Pela Secretaria da Saúde de São Paulo? Isso aí. A gente tem basicamente dois anseios, né? Informar bem o debate público, então prover para todo o público informações que ajudem a sociedade a tomar suas decisões. A gente tem convicção de que a única maneira de você tomar decisões sejam legítimas, que façam a sociedade toda se sentir participante, a gente também convicta de que foram as melhores decisões, é que isso seja resultado de um bom debate público. Então, a gente tem uma frente com o auxílio de muitos jornalistas, e muitas jornalistas a gente tem conseguido levar, divulgar várias mensagens importantes, várias pessoas precisam saber. E tem uma outra frente de trabalho, que é propor às secretarias de Estado colaborações para tentar desenvolver, por exemplo, indicadores, maneiras de acompanhar, ou até de projetar o comportamento da pandemia para tomar melhores decisões. Então, usar melhor a informação que a gente tem disponível para tomar boas decisões. E vocês têm bastante aliança com os Estados? Olha, eu vou te dizer, isso também não é uma coisa trivial de se conseguir, né? Tem toda uma dificuldade da academia em estabelecer um diálogo com secretarias, com gestão, com tomadores de decisão. Então, cada processo desses envolve muita conversa, envolve muita conversa e envolve juntar com as pessoas que vão tomar decisão desde o começo, né? Porque tem uma concepção de que a academia, ela produz o conhecimento, como se fosse uma coisa estanque da sociedade, e depois a sociedade vai lá e olha o que foi produzido e pega o que é útil, né? É meio o chamado modelo linear de produção do conhecimento, né? É como se você tivesse um supermercado de conhecimento, lá dentro com as pessoas que produzem, e de vez em quando alguém entra nesse supermercado, escolhe o que precisa e sai com aquilo feliz. Isso não funciona, né? Assim, conhecimento é resultado da prática, e ele só vai ser útil se você constrói junto com quem vai utilizá-lo desde a base, né? Então, por causa disso, cada processo desses de estabelecer uma parceria com a secretaria leva bastante tempo. Hoje a gente tem com a Prefeitura Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, parcerias, e também estamos começando uma com Campinas, que são as mais bem estabelecidas agora. E estamos tentando montar uma infraestrutura de indicadores e análise de dados que permita a gente oferecer para outras secretarias também. Legal. Mas eu te diria que hoje são poucas, principalmente porque isso é um trabalho que tem que ter com muito cuidado. Sim. Bom, já vamos então começar a falar sobre alguns exemplos de análises que o observatório fez, né? Bora lá. Inclusive saiu eu no SPTV esses dias, né? Vocês estão famosos? Sim, isso foi uma coisa muito legal, porque são dados... Sempre que a gente trabalha com as secretarias, a gente faz produtos para uso interno, quer dizer, a gente produz junto com eles, define relatórios para uso interno da secretaria, e tem sempre uma conversa também do que o órgão público considera relevante divulgar para o público em geral. E aí a gente conseguiu, nessa conversa com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, de que alguma parte dos resultados se tornassem públicos no nosso site. Isso, por sua vez, chamou a atenção da imprensa e o SP resolveu, então, divulgar as nossas projeções de número de casos graves para os próximos dias no noticiário. Foi muito legal, porque mais do que pela projeção, teve uma explicação muito bem feita do que é o caso grave de Covid, por que é importante a gente acompanhar a evolução desses números, como que é possível saber quantos vão ter num futuro próximo e assim por diante. Então, de novo, dentro dessa ideia de contribuir para o debate público, mostrando para as pessoas que esses números precisam ser bem entendidos para a gente poder participar do debate, foi uma coisa muito legal. E hoje, eu devo ter ido ao ar a segunda vez que o noticiário apresenta essas nossas projeções de números de casos graves na cidade de São Paulo. Que legal. Nossa, que legal. Hoje é dia 20 de maio. Que legal, mas a gente põe o link da matéria. Sim, uma dessas matérias, inclusive, falou sobre essa correção de atrasos da notificação. Porque o que acontece? Quando as pessoas chegam no hospital e elas têm aquele SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, existe aí um atraso nas notificações, certo? E os dados que o observatório projetou, ele de fato se tornou real depois de algum tempo que esses dados foram apurados, de fato, certo? Então, um exemplo que até está nessa matéria, que dia 23 do 4, esse sistema, esse banco de dados desses casos, de SRAG, nesse dia detectou 18.137 casos. Mas o observatório, ele projetava que, na verdade, não era 18 mil. Era de 20 mil a 23,9 mil. Ou seja, essa diferença ainda não foi apurada pelo sistema, desse sistema epidemiológico. Duas semanas depois, no dia 11 do 5, o sistema, de fato, ele atualizou os dados deles relativos a esse dia, duas semanas atrás, né? E, de fato, esses dados, eles atingiram 20.600 casos. Ou seja, o observatório já tinha visto isso há duas semanas antes, certo? Através dessa projeção. Paulo, que magia é essa? Opa, parece mágica, mas, na verdade, é bem fácil de entender. A gente faz isso no dia a dia também. Então, vamos começar. Senta que lá vem história, né? Vou começar do começo falando um pouco da notificação de doenças no Brasil ou no mundo, né? Quando você tem alguma doença grave, importante de ser acompanhada, todos os países têm sistemas de notificação, né? Que são bases de dados nas quais, toda vez que surge um caso, deveria, esse caso deveria ser registrado nessa base. Essa base fica disponível para o país todo, para as autoridades de saúde, das secretarias, enfim, porque aí elas acompanham se está aumentando o número de casos, se eles estão mais afetando, por exemplo, idosos do que crianças e assim por diante. Então, são bases que registram os dados importantes para a saúde pública a respeito de diferentes doenças. Tem várias doenças que são de notificação obrigatória no Brasil, né? Muitas mesmo, né? Dengue, raiva, um monte delas, né? Todas que podem causar algum problema sério para a sociedade têm que ser notificadas. E aí, a COVID, como que está acontecendo a notificação dela? Ela é uma notificação que começa pelo quadro grave. O quadro grave é essa S-R-A-G aí, que a gente, de tanto usar, já ficou mais íntimo dela e chama de SRAG. SRAG. É, o SRAG. E nada mais é do que a sigla em português de SARS, né? Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esse é o quadro grave mais comum causado pelo vírus da COVID-19. E hoje o Brasil tem um sistema de notificação que é todo caso grave vai chegar no hospital, né? E quando ele chega no hospital, a rede de atendimento que está atendendo essa pessoa deve registrar. Chegou mais um caso de SRAG aqui, nessa base de dados, tá? Logo depois, esse caso então é classificado agora como um caso suspeito de COVID. Por quê? Porque hoje a principal causa dessa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que pode ser causada por outras coisas, inclusive por asma, por exemplo, não é nem necessariamente um microorganismo. Hoje a principal causa a gente sabe que é a COVID, né? Então todos esses casos agora passam a ser considerados suspeitos de COVID. Por quê? Porque você só consegue comprovar que é um caso de COVID mesmo depois que sai o resultado do exame laboratorial. Então tem que coletar material, né? Normalmente você coleta do nariz, né? Da narina ali, estudatos, e esse material vai para um teste laboratorial, que é o teste de PCR que detecta se você tem um vírus ativo naquela pessoa. Então tem um tempo entre a pessoa chegar, sentir os primeiros sintomas, né? Ir ao hospital, o material ser coletado, esse resultado sair. E depois que o resultado sair, ainda pode levar mais um tempo para que esse resultado seja inserido na base de dados. Porque precisa de alguém do hospital ou da vigilância de saúde que receba esse aviso. Olha, esse aqui é um caso confirmado de COVID. Coloca aí na base de dados. A ficha da pessoa já está aberta na base de dados, mas aí alguém tem que acessar essa base e digitar mais essa informação lá. Então tem várias etapas aí que levam um certo tempo. De tal forma que hoje a gente tem mais casos por aí, né? Incluindo aquelas pessoas que sentiram sintomas e ainda não foram no hospital. As que já estão no hospital, tiveram material coletado e ainda não chegou o resultado. Aquelas para as quais já até tem o resultado, mas ainda não deu tempo da equipe do hospital digitar os dados. Então tem esse monte de gente que já está com um caso grave da doença e que não está na base de dados. E aí fica o problema. Se você colocar lá número de casos, fizer um gráfico, vamos tentar imaginar esse gráfico, né? Você põe o tempo passando e o número de casos em cada dia. Hoje você vai ver um número de casos muito menor do que ontem nesse gráfico. Se você só contar o número de casos que está na base de dados. E se você olhar anteontem, você vai ver também mais casos do que ontem. Por quê? Porque nos últimos dias, os últimos dias ainda não tem todos os casos que vão chegar. Alguns estão chegando. É causa falsa impressão de que está diminuindo. Que está diminuindo. E aí muita gente deve ter visto um raciocínio incorreto nas redes sociais, seja com o número de casos, seja com o número de óbitos. Então, assim, tipo, fechou o mês de abril algumas pessoas, inclusive políticos, que estão interessados em minimizar a quantidade de óbitos que a gente está tendo. Estão falando assim, olha lá, está vendo? Abril de 2020 teve menos óbitos do que abril de 2019. Qual que é o erro disso? Ele está falando isso logo depois do final do mês. E ainda não chegaram todos os óbitos na base de dados. E principalmente, não chegaram os resultados, que demoram mais tempo ainda. Então parece que você tem menos. Você tem sempre essa queda nos últimos dias, às vezes pode ser numa semana inteira, que dá a aparente impressão de que a doença está passando. Ela não está. É só você esperar mais um pouquinho que você vai ver que nesse dia vão ser acrescentados novos casos, novos óbitos, conforme o caso. A boa notícia disso é que a gente tem ferramentas estatísticas para corrigir isso e se aproximar mais da realidade. Quantos casos a gente tem? Ô Paulo, eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Por que que no Brasil existe essa defasagem? É uma questão de infraestrutura? É uma questão de pessoal? Olha, qualquer sistema... A gente está falando aqui em termos bem gerais, né? De uma situação em que você tem um evento que acontece, em algum momento esse evento vai ser registrado numa base de dados. Praticamente toda situação tem uma demora entre a ocorrência do evento e o seu registro na base de dados. Nem que seja o tempo da pessoa observar e anotar. Nem quando você está olhando uma ave no campo, você de fato anota no seu caderno de campo exatamente instantaneamente que a ave está ali, né? Então é natural que qualquer sistema de notificação tenha uma demora entre o evento de interesse, que no caso é o surgimento... A primeira evidência de que a pessoa está doente e o registro desse evento na base de dados. Isso é normal, inevitável. No Brasil, e aí como eu falei, no caso de Covid tem várias etapas, né? Tem a pessoa chegar no hospital, ser atendida, o hospital digitar os dados dela, coletar o material, o material ir para o laboratório, voltar o resultado, e esse resultado ser lançado na base de notificação. Algumas dessas etapas, principalmente mais no início da pandemia, elas demoraram muito. Então hoje eu acho que a principal fonte de demora que poderia ser minimizada é a rapidez com que você coleta o material para fazer o teste, envia para o laboratório e recebe o resultado de novo. Outra coisa que está se tornando cada vez mais preocupante é que, assim, à medida que o sistema de atendimento vai ficando mais sobrecarregado, a prioridade lá, claro, é atender as pessoas, né? E aí tem menos tempo para você ficar entrando dados no banco de dados, né? Então muitos hospitais, já tem pouco, está sofrendo com redução de pessoal, porque muitas pessoas também, muitos profissionais da saúde, e aqui vai a minha super homenagem a todas essas pessoas maravilhosas que estão trabalhando, se desdobrando, e algumas deram a vida pelo combate à pandemia, né? Muitos desses profissionais estão contraindo a doença, porque é uma doença altamente contagiosa, e essas pessoas se afastam, né? Então a gente ainda tem uma redução no pessoal na rede de atendimento toda, na rede que está lá, e faz com que você tenha menos gente para muito mais doentes chegando. Tudo isso faz com que você não tenha tanta gente para entrar os dados também. Então outra fonte dessa demora entre o caso acontecer e ele chegar na base de dados é porque falta pessoal, né? Então tem sempre essa defasagem no final, nos últimos dias, né? E aí vocês fizeram essa correção de atrasos, né? Isso. Então, o nome em inglês para essa técnica estatística é now casting, né? Porque você tem o forecasting, que é você projetar uma tendência para o futuro. Now casting seria você dizer o que está acontecendo hoje, né? Já que a gente tem uma situação, é a projeção para o presente, né? Isso é uma classe de técnicas estatísticas, tem muitas variantes, mas a ideia básica é muito parecida com aquela situação de você ter um amigo, amiga, namorado, namorada, enfim, que sempre atrasa. Depois de um tempo que você aprende quanto que a pessoa atrasa, né? Então você começa a combinar, a pessoa pergunta, ah, que horas que vai ser o filme? Aí você fala que vai ser meia hora antes do que vai ser. Para a pessoa chegar no horário, né? Porque como é que você está conseguindo fazer isso, né? Projetar para o presente, né? E entrar no filme na hora certa. Você já conhece qual que é o atraso médio daquela pessoa e você se ajusta, né? Você conta com esse atraso e inclui essa correção na sua expectativa. E o Nelcast é basicamente isso. Por quê? Porque nessas bases de dados, de notificações de doenças, vem duas informações que permitem a gente fazer isso. Vem a informação de qual foi o dia em que a pessoa sentiu-se doente, sentiu o primeiro sintoma, e tem a informação de quando esse registro entrou na base de dados. Então quando a pessoa digita, entra lá a data do registro. E a gente tem a data também de quando a pessoa sentiu o sintoma, então a gente pode calcular qual que é o tempo médio que leva entre esses dois eventos, beleza? Aí você olha lá e fala assim, tá, então nessa data aqui eu tenho, vamos dizer, 100 casos. Mas eu sei que leva aproximadamente 7 dias entre as pessoas ficarem doentes e elas entrarem na base. Então olhando para as quantidades que já estão na base e conhecendo esse atraso, eu consigo estimar quantos mais estão chegando e não chegaram ainda. A ideia básica do now casting é essa. Legal. E isso é muito importante para justamente fazer políticas públicas em cima disso, né? Qual é o valor disso, né? De saber o agora. Como que isso está sendo importante para políticas públicas? Opa, bom, é importante de várias maneiras, né? Uma é que como o now casting estima quantos casos virão, inclusive aqueles das pessoas que já sentiram algum sintoma, mas podem não ter nem chegado ao hospital, isso te dá aí um pouquinho de vantagem de alguns dias em anteceder quantas já estão a caminho do hospital. Então a rede hospitalar pode se preparar, né? Será? Estão vindo aí mais 20%? Quer dizer, a gente já tem mais... Além dos casos que a gente já sabe que existem, que já estão aqui no hospital, tem mais 20% de casos aí na rua que vão chegar, mais 30%. Isso já é uma grande ajuda, né? Mesmo que seja uma coisa de... Uma projeção de poucos dias, daqui a poucos dias chega, já ajuda, né? Outra grande ajuda, como eu disse, é que aí você vê a verdadeira tendência da doença, da epidemia, do número de casos, porque você agora não vai ter mais o número de casos a cada dia na base de dados. Você vai ter o número de casos a cada dia no mundo. E a gente já viu que olhar só para os casos que estão na base de dados pode dar a falsa impressão de uma queda no número de casos. E quando você faz essa correção, você vê que não. Continua, por exemplo, subindo, né? Então, na cidade de São Paulo, a gente está aí num longo período em que a gente estabilizou uma casa aí dos 650 casos de SRAG, não de COVID, né? 150, 180 casos de COVID por dia e algo da ordem de 650 casos de SRAG por dia. A gente só consegue ver que isso é um platô que está durando muito tempo por causa do now-cashing. Se a gente não usar o now-cashing, vai dar a impressão que os casos estão caindo nos últimos dias. Então, isso, claro, ajuda a planejar, né? Isso é um aviso de que a gente não está ainda no momento de queda no número de casos. Olhando um pouco mais o passado, né? Olhando para as medidas implementadas, para a quarentena, né? Para o isolamento social, qual seria o possível estado da pandemia caso a gente não tivesse essas medidas implementadas? E isso o observatório também calculou, certo? Inclusive, eu vi lá que o número real de infectados no começo de abril foi 10 vezes menor se ele fosse comparado ao pico do que teria sido observado no cenário hipotético de evolução descontrolada da doença, né? Está escrito isso. Ou seja, a gente poderia estar 10 vezes pior caso a gente não tivesse implementado essas medidas? Sim, sem dúvida. Aí a gente tem duas linhas de evidência para dizer isso, né? As duas lidam com números. Uma, a Caroline, que trabalhou no modelo matemático do observatório, vai explicar para a gente. E outra, que eu já posso adiantar, é a seguinte. Olhando para o número de casos e para uma quantidade que é muito importante para acompanhar a epidemia, que é o chamado número reprodutivo da doença, o famoso R, R efetivo, é um número que a gente calcula que é uma boa síntese da velocidade com que a doença está se espalhando, com que a epidemia está se espalhando. O R é basicamente o seguinte. Para quantas pessoas, em média, cada pessoa infectada transmite a doença? Então, eu vou pegar todo mundo que está com a doença. É um exercício mental, né? Não é assim que a gente calcula, mas enfim. Ele expressa isso, né? Se eu olhar, se eu fosse capaz de acompanhar todo mundo que está com a doença e visse para quantas outras pessoas ela transmitiu e fizesse uma média desse número de transmissões por pessoa infectada, isso é o R. Por que ele é importante? Se ele estiver acima de 1, significa que cada pessoa transmite, em média, para mais de outra pessoa. Então, se ele for 2, significa que cada pessoa transmite para outras duas. Isso significa um crescimento muito rápido, porque essas duas vão transmitir para 4, para as 4, para 8, e aí vai. Então, esse é um número que você pode calcular a partir dos dados de casos, se eles são corrigidos por Nelcast. E aí, a gente vê para a cidade de São Paulo, onde a gente teve medidas de distanciamento social, que não estão perfeitas, mas foram importantes, você vê claramente esse número que estava ali na casa dos 2,5, que é o que é normalmente considerado o número para essa pandemia quando ela está sem controle, ali por meados de março, a partir de meados de março, esse número começa a cair até chegar em 1. E é o que a gente conseguiu até agora, com esses distanciamentos, o céu fica no 1. Ou seja, a gente entrou nessa fase de número estável de casos, mas já é alguma coisa, é uma grande coisa. Então, isso olhando para os dados, olhando a posteriori o que aconteceu. Essa queda é importante no número reprodutivo da doença, justo no período em que a gente começou a ter várias medidas de distanciamento social. E tem também o modelo matemático. A partir de premissas de como uma epidemia se desenvolve, é possível construir cenários e se perguntar o que aconteceria se o que aconteceu não tivesse acontecido. Como, por exemplo, o que aconteceria se a gente não tivesse feito o distanciamento social. Ou seja, dá para pensar em outras possibilidades, né? A gente vai botar um link aí no post, que é do Observatório de Covid-19, que mostra esse gráfico justamente, como que está o crescimento de novos casos de Covid-19 e como poderia ter sido. E aí é um morro gigantesco, bateria, sei lá, 4 milhões de casos no meio de abril. O pico seria no meio de abril. E agora o pico ainda não chegou. Conseguimos jogar o pico para frente. Achatamos a curva. Mas ainda não acabou não, viu, gente? Não. E a gente foi falar, justamente, como o Paulo disse, a gente foi falar com a Caroline Franco. Ela está doutorando pelo Instituto de Física Teórica da Unesp e ela faz parte do Observatório. E ela mandou um áudio para a gente explicando sobre como que esse modelo foi feito. E também ela tirou a dúvida sobre como que as hospitalizações foram calculadas dentro desse modelo. O primeiro áudio eu vou reproduzir para vocês agora. Oi, parceiro. Está na linha? Olá, Lucas. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou começar, então, tentando descrever, da forma mais breve possível, o que a gente já tem feito em termos de modelagem mecanística aqui no Observatório Covid-19 BR. Esse estudo é feito em colaboração com o Consórcio Internacional de Modelagem Incovid, o COMO, iniciado pela professora Lisa White, que é a nossa colaboradora na Universidade de Oxford. Nós utilizamos, então, um modelo tipo SAR, em que a gente coloca subpopulações de suscetíveis expostos, recuperados e infectados, estes últimos ainda divididos entre assintomáticos, sintomáticos e diversas classes de casos severos hospitalizados, compondo mais de 10 compartimentos do modelo. Cada um destes compartimentos ainda vai ser estratificado em 19 faixas etárias, conforme a classificação demográfica do IBGE. E cada um destes estratos vai gerar uma equação diferencial que compõe um modelo como um todo. Mas, para além dessas equações que a gente escreve, a gente precisa ainda de dados para estimar os parâmetros do modelo. E estes dados são, em geral, obtidos a partir de estudos clínicos internacionais, por exemplo, taxas de transmissão, tempo de desenvolvimento de sintomas, incubação, hospitalização, mortalidade. E parte também a gente consegue obter a partir de dados de incidência na cidade de São Paulo. Então, esses parâmetros e equações formam a base do modelo. E, em cima dessa base, a gente faz algumas estimativas da cobertura e eficiência das medidas de distanciamento atualmente implementadas na cidade de São Paulo. Então, a gente consegue simular o efeito dessas intervenções comparadas com outros cenários, por exemplo. No site do observatório, a gente já está comparando o efeito das medidas atuais como o que aconteceria se a gente não tivesse feito absolutamente nada. Lá, a gente já consegue observar que casos ativos e mortes acumuladas poderiam ter sido 10 vezes maiores. E a gente conclui também, se a gente rodar as simulações a mais médio prazo, que o levantamento das medidas atuais no final do mês de maio, por exemplo, poderia gerar um novo pico de incidência da doença que praticamente anularia os esforços feitos até agora. Então, é pra esse tipo de comparação qualitativa entre cenários a que se serve esse tipo de modelagem. Quer comentar alguma coisa, Camila? Uma coisa que me chamou a atenção, mas mesmo desde a fala do Paulo, é que quando ele fala, por exemplo, sobre o R e sobre o traste de transmissão da doença, eu tava pensando em como que isso varia de região pra região, né? Principalmente porque os países, e dentro de cada país, você tem as geografias muito diferentes, com estruturas sociais diferentes, e isso vai afetar a transmissão da doença. Mas é legal saber que existem também coisas que são mais a longo termo pra serem mudadas, né? Por exemplo, mudar, por exemplo, uma região de favela que tem alta aglomeração, mas existem outras atitudes, por exemplo, o isolamento social, que consegue reduzir também essa taxa de transmissão. E é muito interessante saber como isso pode ser usado, inclusive pra falar ou pra alertar as autoridades sobre o momento que essas medidas de relaxamento podem ser tomadas ou não. Eu acho que isso é muito interessante saber como a gente consegue utilizar esse tipo de ferramenta de uma maneira prática, muito visível, ser aplicado pra sociedade, né? Que isso geralmente é uma das grandes questões que a gente tem como cientista. Tipo, pra que serve esse conhecimento que você está desenvolvendo? Ah, eu queria comentar que isso que a Camila falou é muito legal, né? Em síntese, eu acho que a mensagem aqui é o ser humano, por causa das suas capacidades cognitivas, ele não está totalmente à mercê da natureza. Bom, em um ser vivo está, né? O RE, a taxa de transmissão, qual está o RE efetivo, ela depende muito mais de como a sociedade se organiza e responde a ela e dentro dessa resposta está a produção de conhecimento que possa ajudar a tomar decisões do que é uma coisa que a gente vai ficar aí assistindo acontecer, né? Então, tanto a ciência quanto os rearranjos sociais que a gente precisa fazer, os profundos e os mais fáceis de fazer, eles só dependem da gente, né? Só dependem da sociedade. É que a princípio a gente poderia, inclusive, pensar que depende da doença, né? O vírus tem essa capacidade, então está aquém da gente de fazer alguma coisa. Eu acho que isso tem sido, tipo, talvez uma das posições de alguns governantes, de achar que isso é uma... é do vírus, então a doença tem essa característica, não tem nada que a gente possa fazer para conter isso. Então isso vai acontecer inevitavelmente. Mas não, existem sim ferramentas que a gente pode usar para tentar diminuir essa taxa de transmissão. Falando em nossas atitudes e também já concatenando com o que a Caroline falou, beleza, a gente poderia estar 10 vezes pior, né? E o pico já poderia ter passado e seria um pico muito grande e totalmente terrível, né? Mas, segundo as projeções que vocês fizeram, também link no post, o pico, se a gente continuar do jeito que está, ele vai estar mais ou menos ali no fim de maio, começo de junho, certo? E será... Vai ser um morrinho e depois vai continuar descendo, certo? Quer dizer, então, que a gente pode relaxar, Paulo? Não. E eu vou começar aqui a minha cruzada. Estou numa guerra santa contra o pico, contra a ideia do pico, né? Porque, bom, se a gente aceita que a sociedade é capaz de achatar a curva, e aí eu acho que dentro desse papo que a gente já teve aqui, né? Que legal que o ser humano tem recursos cognitivos e materiais para não deixar a gente amecer dessa catástrofe que seria a pandemia correndo solta, né? Você que está aí em casa, que conseguiu em algum nível fazer distanciamento social, algumas pessoas têm condições de fazer isso mais, outras menos, mas eu acho que muita, muita gente fez o que pôde para manter esse distanciamento social. Cada um de vocês que está ouvindo aí também corre responsável por a gente ter conseguido achatar a curva e ter poupado tantas vidas na cidade de São Paulo e em vários outros lugares do Brasil. E por que eu acho que, então, o pico deixa de ser uma discussão relevante? Porque se a gente consegue achatar a curva, a existência ou não do pico é também responsabilidade nossa, ele não está dado, ele não é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito, ele depende das nossas decisões. Então, ele também, a existência de um pico e a altura dele, ou seja, quantas pessoas vão se infectar e, por consequência, quantas podem morrer, é uma decisão da sociedade. Então, a gente tem que mudar o foco da discussão do pico. Não é mais assim, o pico já passou como se ele fosse, vamos dizer, um furacão. É só você ficar escondido em casa protegido, esperar ele passar, depois que ele passou a gente vai embora. Não, infelizmente não. O distanciamento social mantém muita gente sem contrair a doença, esse é o propósito do distanciamento, e, por consequência, a gente tem muitas pessoas que podem contrair essa doença se a gente voltar. Então, a grande pergunta que está posta em todos os países e está sendo discutido no mundo inteiro é de que maneira a gente retorna gradativamente às nossas atividades, porque o distanciamento social não pode se manter indefinidamente, mas de que maneira a gente pode fazer isso de tal forma não perder todo o esforço, todo o sacrifício que foi feito até agora de manter o número de casos bem abaixo de um número que seria uma tragédia humanitária. Então, se vamos supor que a gente, sei lá, chegando em julho, agosto, de repente, a gente abra totalmente esse, relaxa essas medidas e libera, sei lá, show, escola e tudo mais, ainda assim é possível ocorrer aquele pico gigantesco e aquele mesmo cenário de, assim, o SUS quebrar e tudo, ainda é possível. Sim. É o que eles estão chamando de a segunda onda, né? Exato. Ou quantas ondas forem necessárias. inclusive na Europa, posso falar pela Europa, que está começando as medidas de relaxamento, mas os governos já estão se preparando para a segunda onda da Covid-19. Então, isso vai voltar. Eles sabem que relaxando agora para o verão vai voltar, mas já tem medidas de preparo dos países para isso. Entender essa dinâmica da epidemia é super importante. O que está acontecendo, por que volta? Por que ele não é uma tempestade que passa e depois que passou a gente pode voltar ao normal? Porque o tal do pico, ele acontece por quê? Porque você tem uma doença, no começo ninguém está infectado, aí chegam um, dois infectados e começam a infectar outros naquela velocidade inicialmente muito alta, né? E você tem um monte de pessoas que podem pegar, até que em um momento você tem tantas pessoas que já tiveram a doença, e aí vamos supor que é uma questão ainda em aberto, e depois que a pessoa é infectada e sobrevive, ela fica resistente a doença, ainda é uma questão em aberto, não está totalmente resolvida, pode ser que se perca um pouco dessa comunidade, mas vamos supor que não, então você vai ter resistentes, e à medida que aumenta o número de pessoas que já tiveram a doença, sobreviveram e ficaram resistentes, chega uma hora que tem tantas dessas pessoas e não é possível mais a transmissão, porque é como se essas pessoas formassem uma barreira, né? O vírus pula de pessoa em pessoa, mas se é um infectado que entra em contato com o resistente, ele não pulou, e se isso, se a proporção de pessoas na população resistente é grande o suficiente, a doença começa a cair, então é nesse momento que o pico passou, né? Começa a cair. É a chamada imunidade coletiva, né? Tem uma tradução meio infeliz, direto do inglês, fala imunidade de rebanho. Qual que é o grande problema da COVID? A conta dessa imunidade coletiva é algo que a gente não tem como pagar, porque é uma conta em vidas, né? Para você chegar ao que se estima que seja a imunidade coletiva para a COVID é alguma coisa aí da ordem de 50% a 70% das pessoas infectadas. E aí, o nosso modelo foi discutido na Rede Globo e o Osmar Terra falou que a gente fez conta de padeiro, o que quer dizer que, primeiro, eu acho que a conta de padeiro é uma das melhores contas que tem, os padeiros raramente erram. Eles sabem muito bem as consequências de cada erro, coisa que talvez o Osmar Terra não tenha tanta dimensão. Segundo que eu adoro fazer pão e tenho a maior admiração dos sonhos da minha vida sempre foi ser padeiro. Então, eu vou fazer uma conta de padeiro aqui. Vou arredondar os números para as pessoas guardarem, tá? Então, vamos lá. Qual o número de resistentes, de pessoas que já contraíram a doença e sobreviveram e, portanto, estariam imunes é uma coisa também em discussão, mas as estimativas oscilam aí entre 50% e 70% da população. Vamos pegar 50% que é fácil fazer a conta, metade, tá bom? Então, se a gente chegar a metade das pessoas infectadas por Covid no Brasil, a gente chegaria no pico e a partir daí só alegria. Ia cair, não precisa de vacina, não precisa de nada. Ia cair simplesmente porque a gente chegou na imunidade coletiva. Vamos supor que seja 50% para facilitar a conta. Então, você pega a população do Brasil que hoje está em 210 milhões, né? Uhum, por aí. Então, vamos lá. Divide isso por dois, 105 milhões, tá bom? Qual que é o problema disso? 105 milhões de pessoas no Brasil ficando doentes, uma proporção delas não vai sobreviver. E a gente já sabe que a letalidade dessa doença é da ordem de... Os números também variam um pouco, mas eles... Vamos colocar 1%, que é outra conta fácil de saber. Isso aí varia, mas de novo, na nossa continha de padeiro aqui, vamos ficar com 1%. Então, pega e faz 1% de 105 milhões de pessoas. Quantas vão morrer? 1 milhão de pessoas morreriam para a gente chegar nesse ponto da imunidade coletiva. Então, é alguma coisa como uma Curitiba inteira morrer, tá? Para dar uma outra ordem de grande... Um outro significado para esse número, né? Porque números são bons quando eles viram quantidades, né? Quantidades são números com significado. Você imaginar que no ano de 2019, o total de mortes no Brasil foi algo da ordem de 1 milhão e 300 mil. E a gente está falando que, então, se deixar a epidemia correr solta até a gente chegar nesse momento que passou o pico, a gente teria quase o dobro de mortes que a gente teve no ano de 2019. E essas outras mortes, claro, também vão acontecer. A gente está dizendo mais 1 milhão de mortes. Exato. É, isso é importante frisar. É. Não é de jeito nenhum a substituição de uma morte por outra também. Então, é uma conta muito cara de se pagar, com mais dois agravantes, né? Essas pessoas que morrem, a maioria delas teve uma complicação quer dizer, teve caso, ela se tornou um caso grave, esse caso grave vai para a rede hospitalar e o nosso modelo mostra também que o número de pessoas que estariam em caso grave, que são muito mais do que as que morrem, né? Algumas se salvam, já levaria o sistema de saúde ao colapso, assim. É algo da ordem de 5, 10 vezes mais pessoas para atender do que o sistema de saúde daria conta. Então, a gente veria aquelas cenas que aconteceram em alguns lugares, inclusive no Brasil, né? De que você tem que decidir quem vai ficar com o respirador. Então, é uma conta muito alta, o pico nesse sentido da gente deixar a epidemia correr até que a natureza se encarregue de fazer a epidemia passar, é uma conta que a gente não pode pagar. É uma tragédia humanitária mesmo, mortos em colapso do sistema de saúde, e aí sabe mais o que acontece, né? Porque quando você tem colapso em um aspecto tão importante da sociedade como a nossa rede de atenção à saúde, isso pode provocar uma reação em cadeia de várias outras coisas, né? A gente pode ter caos social, enfim, é uma questão muito séria e é uma conta que certamente a gente não pode pagar. Então, chega de falar de pico, vamos falar de como a gente vai manter a curva achatada, que maneira a gente conseguiria substituir o distanciamento social por algo que seja tão efetivo quanto para manter a curva achatada, até que chegue uma vacina, né? Boa. Ótimo. Então, você já está concatenando justamente essa coisa de subir o tanto de casos e mortes e também levar em consideração o limite de leitos de hospitais e UTIs. Exato. A partir desse momento que passou esse limite, pode ser que as mortes se intensifiquem também. As pessoas vão morrer de casos que antes não morriam antes, sabe? Tipo, sei lá, o appendicitis vai ser muito mais difícil operar com um SUS que não existe, entende? Que não existe mais por causa de que está, enfim, tratando as pessoas com o COVID. Isso também foi levado em consideração em um dos gráficos que vocês colocaram também ali no site do Observatório, né? E a Carolina, ela mandou também um áudio explicando como que o modelo levou em consideração essa limitação de leitos de hospitais e UTIs. Vamos ouvir agora. Referente à questão sobre hospitalizações, no nosso modelo a gente tem cinco compartimentos relacionados a casos severos de COVID. Isso é, aqueles que necessitam de fato de hospitalização. Então, tem os casos que precisam de hospitalização em leitos comuns e conseguem a vaga, tem os casos que o necessitam e não conseguem, tem os casos que necessitam de unidade de tratamento intensivo e conseguem a vaga, tem aqueles que precisam dessa mesma UTI, mas conseguem apenas um leito comum, finalmente tem os casos que precisam de UTI, mas não conseguem vaga alguma. Então, a diferença entre a dinâmica desses compartimentos vai se dar pelas taxas de entrada e saída em cada um deles. Então, por exemplo, as taxas relacionadas à não hospitalização devido à falta de vagas serão calculadas a partir do número de leitos existentes nos registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Outra coisa que a gente estima é a letalidade básica por hospitalizações em leitos comuns e leitos de UTI a partir dos dados de hospitalização por Covid no município de São Paulo. Então, isso a gente consegue obter por faixa etária, mas a gente precisa corrigir essas taxas para os compartimentos em que os casos não conseguiram a hospitalização necessária. Então, nesses compartimentos a letalidade vai ser proporcionalmente maior. Nessa simulação que o Paulo fez aqui rapidamente que resultou em um milhão de mortos, estava levando em consideração 1% de letalidade, mas a pessoa que não tem mais leito não vai ser 1% a letalidade. Não vai ser. Vai ser bem mais. É importante mostrar que isso foi levado em consideração também no modelo e, enfim, não devemos chegar nesse ponto. Bom, nossa conversa está agora se aproximando do fim, mas antes eu acho que a gente poderia já linkar todo esse trabalho do observatório com o dia a dia das pessoas e chegar a algumas conclusões, né? Eu acho que a partir desse papo a gente pode chegar à conclusão principal é que a análise de dados ela gera uma análise mais refinada. Então, de fato, a gente não só olhar para os números de uma maneira bruta não nos ajuda necessariamente a conclusões exatas. A gente precisa primeiro trabalhar esses dados estatisticamente, fazer esses modelos matemáticos para refinar. cada número pode nos dizer coisas e nos orientar melhor nas políticas públicas, né? E também nas atitudes individuais. O que mais vocês acham? Uma coisa que eu acho legal que eu aprendi com essa conversa é um pouco sobre entender de onde vem a informação que a gente vê no noticiário, né? Já que a Covid-19 foi até para o SPTV. Então, quando você vê aquele dado pronto na televisão ou no jornal, você entende que por trás disso existe todo um processo de coleta de dados e de análise de dados. Ou seja, o resultado que você está vendo é um somatório, um conjunto do método mais o resultado que é o seu dado, que nada mais é do que um processo científico no final das contas, né? E aí, obviamente, com relação ainda somada a isso, você ainda tem limitações nesse processo e nesse processo científico que a gente está observando. Então, tem limitação, por exemplo, do tempo de coleta de dados ou o tempo que vai levar para esse dado ser jogado na base, o tempo que os pesquisadores levam para desenvolver e rodar o modelo. Então, junto a isso, você tem essas limitações e isso ajuda quando essas limitações são inseridas na análise de dados, você ainda consegue ter no final uma estimativa mais próxima da realidade. E aí, isso já linka com o que o Lucas tinha acabado de falar, que é usar esse resultado final para desenvolvimento de políticas públicas. Olha, o que eu diria, a gente não teve muito tempo ainda, e isso na verdade ia ocupar um podcast inteiro, para falar sobre, ok, então o que a gente faz enquanto não chega uma vacina, eu acho que ficou claro que a curva se mantém achatada graças ao esforço da sociedade e se esse esforço cessar, a gente volta a ter uma segunda onda. Não dá muito tempo para falar isso, mas eu acho que a mensagem principal é o ser humano é capaz de coisas incríveis e ele já foi capaz de controlar muitas outras doenças. Sociedades humanas conseguiram isso e a gente está falando aí de uma coisa que não tem nem dois séculos que é a descoberta de que muitas dessas doenças são causadas por coisinhas minúsculas também vivas que a gente não via e não entendia como é que uma pessoa que estava bem hoje e amanhã estava muito doente. Isso é uma descoberta incrível que pautou, que fez a gente mudar vários hábitos nossos, reestruturou a nossa sociedade, o banheiro que a gente usa hoje é resultado disso, antes ele era muito diferente, o hábito de lavar as mãos e tantas outras coisas que hoje parecem corriqueiras para a gente se uma pessoa de 200 anos atrás viesse na máquina do tempo e olhasse aqui ia achar a gente muito estranho. Então assim, hoje a gente olha e fala assim, nossa, o que vai ser a vida depois da Covid? Eu vou ter que mudar muita coisa. Possivelmente a vida não vai ser mais como era antes, pelo menos até ter uma vacina, talvez mesmo depois de ter uma vacina. Aí vamos lembrar, por exemplo, de uma coisa mais recente como o HIV que mudou completamente os hábitos e até a afetividade, a maneira das pessoas se relacionarem e hoje a gente já meio que naturaliza isso e fala, tá, é assim que a gente agora tem que conviver com esse vírus, né? Então é pra dizer, depende da gente, né? A criatividade humana tem que ser colocada a serviço da gente superar mais esse desafio que a gente está enfrentando aí. Legal. Queria convidar você que está ouvindo a gente a ir lá no site do Observatório, é covid19br.github.io, o link vai estar no post. Lá tem vários gráficos e, assim, é de uma maneira bem didática as postagens que eles fazem e é um site bonito. Então dá uma olhada para a gente viajada. É, ficou bem legal. Bom, antes da gente entrar no disco de ouro eu queria agradecer o áudio da Caroline, muito obrigado. E já agradecer o Paulo de antemão, mas ainda não vamos se despedir, não. Vamos para o nosso quadro de disco de ouro. Bora? Bora. Bora lá. Quem começa? Pode ser você, o convidado. Ah, o convidado começa? Beleza. Vai falando. Então eu vou dizer o seguinte, né? Com essa pandemia eu deixei de ir a um dos meus lugares favoritos da minha querida cidade de São Paulo que é o cinema Belas Artes, né? Onde você encontra cinema diversificado, foge um pouco do blockbuster, do cinema só, de uma linha. Não que o cinema americano também tem o tempo de Boston, sim, mas eu acho que tem muito mais no mundo, né? Não consigo mais ir lá e para mim foi muito legal lembrar, na verdade, que eu já tinha assinado o streaming do Belas Artes e eu estava sem assistir há muito tempo e passou a ser a minha maneira de também ver outras produções, né? Para não ficar preso só nos streamings tradicionais que são fortemente da linha americana e poder também descansar um pouco e me distrair um pouco dentro de casa, né? Uma alternativa super legal, super recomendo, chama Belas Artes, Alacarte Belas Artes. E não é, é bem baratinho por mês e você tem acesso a filmes incríveis, né? Clássicos, cultos, tem filmes de tudo quanto é país, dirigidos por homens, por mulheres, então é uma diversidade muito maior do que a gente encontra em outros streamings e fica a dica. Ótimo. Legal. Camilinha, qual que é a sua? Eu vou recomendar o Greg News, que ele fez sobre, chama Leveza, o Greg News é um canal, né? Do Gregório e do VV, e esse episódio especificamente eu achei bem legal, porque ele fala inclusive da importância da arte e da cultura nesse momento de isolamento. E ele fala que se o pessoal da linha de frente está lá, são os artistas que estão ajudando a manter essas pessoas sanas nesse momento, além de todas as pessoas que estão em casa fazendo a sua parte. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, é bem emocionante, essa é a minha dica. Nossa, cara, assim, vai ficar um bom tempo sem fazer show, né? E aí, depois que eu vi a live do Emicida de 8 horas e 20, aí eu entendi o papel. Cara, ele me manteve 8 horas e 20 muito feliz, sabe? É um papel muito, muito forte. É, sem arte não tem jeito, né? Exato. Fundamental. Entrando nessa mesma linha, quero recomendar um livro para colorir, repintar, repensar e recriar, feitos pelo coletivo do Corre, que é de uma galera aqui do Grajaú, grafiteiros, galera que faz bastante arte, eu conheço principalmente o Wesley, que ele participa do Corre, e ele juntou vários artistas de periferia, vários desenhistas, grafiteiros, quadrinistas, e botou todas as artes deles em um livrinho em PDF, que serve para você imprimir na sua casa e dar para uma criança, um adolescente, colorir a arte da galera de quebrada da Zona Sul de São Paulo. Vou botar aí o PDF disponível, e a minha arte, eu dei a minha contribuição, está lá também, eu dei um desenho lá para colorir. Que massa. Legal. No PDF aí, imprima, e dá para uma criança que você gosta aí. Certo? Demais. É isso. Gente, muito obrigado, muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigada. Paulo, muito, muito obrigado. Você quer deixar suas redes sociais, seu jabá aí, ou seu site, você faz muitos sites educativos aí, que dá para a galera... Faço, faço sim, mas eu acho que vocês deram o principal, que é... Visitem lá o nosso site, ele é feito por esse grupo de voluntários maravilhoso, eu acho que não dá assim, é tanta gente que não dá aqui para fazer a relação nominal, mas eu estou aqui representando e agradecendo cada uma dessas pessoas que estão doando seu tempo e trabalhando muito para ter essa face do site, como a face de informar as pessoas, produzir material para qualificar o debate, e também para ajudar as secretarias para tomar melhores decisões nesse momento tão difícil. Então, deem uma olhada no observatório, mandem sugestões, o propósito é dialogar com a sociedade. Corte. Legal. Legal. Camila, muito obrigado por participar, mesmo aí sendo quase meia-noite. É, quase meia-noite, realmente, vamos ver. E é isso, gente, se vocês gostaram desse fódio, também pense novamente em entrar no apoia.se barra alociência, a gente merece, a gente está trabalhando toda semana para isso. E é isso, muito obrigado, até a semana que vem ou quando tivermos mais fichas. Falou. Falou, obrigada. Obrigado, gente. Tchau.